O seu garmão é muito difícil, ele acha que ele sempre está aqui Sábado à noite você pode achar, um bom bastante consolar Mas quando chegar no domingo, uma tarde, de mim vai me dar e eu sinto saudade Aí será me procurar, de novo vou querer voltar E eu não vou mais, não vou mais, vai voltar Seu repertório de desculpas do começo vem ao vivo, ao vivo, ao vivo Quando ele acabou, você tenta envergonter a culpa Sem argumento, a saída leva para a voz E dizer que não quer discutir Os seus erros, seu garmão é tudo que o pior É achar que ele sempre está aqui Sábado à noite você pode achar Um bom bastante consolar Mas quando chegar no domingo, uma tarde, de mim vai me dar e eu sinto saudade